Como eu consegui comprar um imóvel com 150 mil reais de desconto? Rafa, como que tu fez pra começar a investir em imóveis? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu vou transmitir uma entrevista que o Rodrigo, do canal Arrematada de Sucesso, fez comigo. Essa entrevista foi postada lá no canal dele e eu vou transmitir aqui pra você também entender como que eu comecei a investir em imóveis, sendo que nessa entrevista eu vou te contar, eu vou explicar como que eu consegui comprar um imóvel com 150 mil reais de desconto e também a gente vai pegar uma reportagem feita na área de leilões e a gente vai destrinchar algumas lições dessa reportagem e vamos destrinchar um pouco de como que funciona investir em leilões que por sinal foi a forma que eu comecei a investir em imóveis. Mas é isso então, vem comigo pra te entender como que eu comecei a investir em imóveis e como que você também pode fazer o mesmo. Vem comigo! Olá, tudo bem? Hoje eu estou recebendo uma pessoa muito bacana, muito especial, que tem um site muito interessante, é o Educar Imóveis. Ele fala sobre vários tipos de investimentos imobiliários. É o Rafael Yantsky. Tudo bom, Rafael? Como é que vai? Tudo ótimo, Rodrigo. Por aqui está tudo bem? E aí, como é que anda? Pô, tudo bem por aqui. Rafael, me diz uma coisa. Você, né, conta mais pra gente um pouco mais aí do seu trabalho com a Educar Imóveis e como você começou a investir em imóveis. Show de bola. Então, Rodrigo, o Educar Imóveis foi basicamente um site que eu criei, um portal, e daí eu também tenho um canal no YouTube, que é onde eu estou realmente mais forte. Eu criei pra poder dividir com as pessoas um pouco das experiências que eu tive ao investir em imóveis. E aí, já entrando nessa questão de investimentos em imóveis, o primeiro investimento que eu fiz foi através de um leilão da Caixa. Isso aconteceu lá por volta de 2012, lá por agosto de 2012. Mas eu comecei a estudar, eu comecei a aprender sobre isso, pelo menos uns seis meses antes. E antes de eu chegar a fazer o investimento, realmente, eu estava cursando Engenharia Civil. Hoje em dia, eu já sou formado em Engenharia Civil. Moro aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E, nessa época, eu não estava muito contente com o curso. Eu estava, como eu poderia dizer, eu estava entrando na Corrida dos Ratos. E eu só fui descobrir esse termo, realmente, quando eu li o livro do Pai Rico e Pai Pobre. Foi um dos primeiros livros de educação financeira que eu li. E eu queria muito me tornar um investidor, depois que eu li esse livro. Esse livro me deu muita motivação em relação a sair da Corrida dos Ratos, alcançar a liberdade financeira. Só tinha um problema, Rodrigo. Naquela época, eu não tinha dinheiro para começar a investir. Eu não tinha muita experiência em relação a fazer investimentos em imóveis. E eu também não tinha muito tempo livre, porque eu estava fazendo um estágio e eu estava também fazendo a faculdade. Então, boa parte do meu tempo já estava sendo utilizado por essas atividades. Mas aí, a casa de um amigo meu foi a leilão. E daí, eu percebi que essa casa desse meu amigo, que valia aproximadamente 600 mil, ela foi a leilão por 300 mil reais. Depois, ela foi vendida por 350 mil, se não me engano. E daí, me deu um clique muito forte de que os leilões poderiam ser uma ótima forma de se comprar imóveis com um excelente desconto. E, como eu te disse agora há pouco, eu não tinha muito capital para investir. Mas, surgiu uma oportunidade, porque os meus pais, eles estavam se aposentando. E nessa época, quando alguém está se aposentando, acontece que tu recebe o fundo de garantia. E daí, no caso, a minha mãe ia se aposentar e ela ia receber uma quantia que daria para comprar alguma coisa, algum imóvel. Foi aí que eu trouxe a ideia para eles de encontrar um imóvel em leilão que pudesse ser alugado depois, pudesse ser comprado por um ótimo valor e ser alugado para trazer uma aposentadoria mais digna. Mais ou menos assim, porque quando tu te aposenta, o teu salário reduz bastante. E daí, a comprar uma casa e deixar essa casa alugando, poderia ser uma forma de ter uma renda extra para a aposentadoria. E daí, Rodrigo, a gente encontrou, depois de seis meses de procura, e quem estava fazendo essa procura era eu, basicamente. Eu passava boa parte das minhas horas vagas procurando por oportunidades de leilões. Depois de seis meses pesquisando muito, indo em diversos leilões, suando muito a camisa, a gente conseguiu encontrar uma casa que estava com um valor inicial de R$128 mil. Só que nas minhas pesquisas, ela valia pelo menos R$350 mil. Estava sendo anunciado, outras casas ao redor, por R$400 mil, R$450 mil, mas na minha visão, o valor mesmo de mercado era R$350 mil. E a gente fez várias análises, Rodrigo, e o máximo que a gente poderia chegar em comprar um imóvel seria em R$180 mil. Então, eu imaginei ter um bom desconto de R$350 mil para R$180 mil, para a gente realmente poder ter um lucro nesse negócio ou ter uma boa margem de segurança. E aí, a gente foi lá para o leilão, estava eu e meu pai nesse dia, e a gente conseguiu arrematar esse leilão por R$182 mil. Mas depois teve também alguns custos com o leiloeiro e também com a documentação, que deu mais ou menos uns R$18 mil. Então, no final, a gente comprou a casa por R$200 mil, sendo que valia R$350 mil. Mas, teve um problema nesse tudo. A casa, ela estava desocupada, só que durante o processo de compra, ela foi invadida. E aí, a gente teve que entrar com uma ação na justiça para poder tirar aquele invasor da casa. Isso até que não foi um problema, porque a minha irmã é advogada, daí ela conseguiu entrar com essa ação na justiça. Mas o maior problema mesmo foi quando a gente foi reformar essa casa. Porque ela estava velha, ela estava precisando de uma reforma. Só que essa reforma durou muito mais do que a gente esperava, e também custou bem mais caro do que a gente gostaria. Mas, no final, a gente ainda conseguiu alugar essa casa. E hoje, nesse exato momento, ela está desocupada. Mas, eu acho que na semana que vem, ou na próxima, ela já vai ter um novo inquilino. Mas, basicamente, esse aluguel, ele cobre uma renda extra para os meus pais na aposentadoria. Daí, eu tive aí uma excelente bagagem de aprendizado nesse processo. E resolvi começar a dividir um pouco dessa experiência com o pessoal, com as pessoas que pudessem querer aprender sobre isso, tanto no blog que eu desenvolvi, que é o Educar Imóveis, quanto no canal no YouTube. Agora, eu fico à tua disposição aí, para qualquer pergunta, para qualquer aprofundamento aí. Pô, muito bacana a sua história, Rafael. E, pô, é isso mesmo, né? No primeiro investimento, não é muitas vezes que a pessoa vai acertar em cheio, né? Se bem que você, pô, digamos que teve um bom acerto aí para o primeiro investimento, né? O único imprevisto foi um gasto, assim, um pouco extra com a reforma. Mas está aí o imóvel servindo de renda para os seus pais até hoje. Pô, muito bacana. Parabéns. Tá ok? Vamos falar agora do seguinte, que saiu uma reportagem, recentemente, no Hora 1 da TV Globo, que fala justamente sobre leilões extrajudiciais de imóveis, que são os leilões da Caixa também. E você investiu no leilão da Caixa, né? Foi um investimento no leilão da Caixa, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Foi da Caixa. Então, vamos assistir essa matéria, e aí a gente comenta, debate, né? Em cima dos assuntos que a matéria vai tratar, tá joia? Show de bola, show de bola. Vamos assistir, então. Gente, com a inadimplência, né? Tem aumentado o número de imóveis que são tomados pelos bancos. Esses imóveis vão a leilão e podem ser vendidos por valores bem abaixo do preço de mercado. Era um sonho ver o nome ali, na escritura do imóvel. A primeira casa, comprada pela Juliana e pelo marido, foi financiada pela Caixa Econômica Federal. 231 mil reais em 360 parcelas. Eles pagaram a entrada. Só que depois... Nós pagamos mais 12 parcelas, né? E na 13ª parcela não conseguimos mais pagar, pois eu e meu esposo ficamos desempregados. O casal ficou um ano sem conseguir pagar nada. Só de parcela em atraso, a dívida já passava de 30 mil reais. Resolvi colocar a venda e consegui logo um comprador. Só que quando eu descobri, já estava retomado pelo leilão. A situação da Juliana é parecida com a de muitos outros brasileiros. No ano passado, o número de imóveis tomados pelos bancos deu um salto. Foi 81% maior do que em 2015, somente na Caixa Econômica Federal, que é responsável pelo financiamento de quase 70% dos imóveis do país. A reportagem começa mostrando uma pessoa mutuária da Caixa que não teve mais condições de arcar com o financiamento. Às vezes acontecem imprevistos e a pessoa acha que talvez consiga pagar um financiamento de 20, 30 anos, mas pode acontecer o imprevisto. E realmente, quando a pessoa não paga, o imóvel vai a leilão. E tanto que, não por acaso, por conta da crise, aumentou muito a quantidade de imóveis que estão indo a leilão. Um aumento de 81% é o que diz a reportagem. E aí, você acha que esse aumento de quantidade de imóveis indo para leilão significa também mais oportunidades de quem, na crise, guardou o seu dinheiro para estar investindo agora? Com certeza, Rodrigo, com certeza. Quem conseguiu, nesse período aí, guardar um certo capital e tem um pouco de dinheiro na mão, ele consegue muito bem embarcar em alguma oportunidade. E o fato de ter tanta oportunidade a mais entrando, isso faz com que o próprio banco queira se livrar mais rapidamente desses imóveis. E nesse processo de se livrar mais rapidamente, eles estão dispostos a colocar um valor mínimo mais baixo, digamos assim. E outra coisa interessante de comentar, Rodrigo, aqui, é que nem todo mundo está ciente que existem essas modalidades de compra de leilões através da caixa. Então, na minha opinião, esses leilões da caixa, eles são como uma praia paradisíaca que ninguém sabe que existe ou que pouquíssimas pessoas sabem que existe. E se você souber que existe, e se você tiver um capital guardado, você pode sim conseguir uma boa oportunidade através de um leilão da caixa. Com certeza. E essa questão do aumento, a lei da oferta e demanda, o aumento de oferta de imóveis, de imóveis de leilão, está ocasionando também mais oportunidades para quem quer investir nesse mercado. Vamos dar uma olhada aí na segunda parte da reportagem. E quando isso acontece, o banco também sai perdendo. Para o banco é um péssimo negócio. Bancos estão no negócio de captar recursos e aplicar e emprestar para empresas, famílias. Quando um banco retoma um imóvel, ele tem que arcar com os custos de retomar o imóvel, IPTU, ele vai ter que pagar o condomínio. Por isso, os bancos correm para vender tudo nos leilões, abrindo uma chance para quem quer comprar e pagar menos pelo imóvel. O primeiro leilão, ele costuma ser pelo valor de avaliação do imóvel, que ele é previamente acordado com o cliente e o banco. Não foi vendido na primeira praça, ele vai para a leilão na segunda praça, que costuma ser o valor da dívida, mais as despesas que podem ter esse imóvel. Ou seja, nesse momento, quanto menor for a dívida e menor for esse número de despesa, maior é a oportunidade. Então, Rafael, nesse segundo trecho, a gente pode ver aí que um especialista fala que os leilões de imóveis não são necessariamente um bom negócio para o banco. Na verdade, aquele imóvel vai a leilão porque ele é dado como garantia ao crédito. É um dispositivo da Lei 9.514, a Lei da Alienação Fiduciária. Imagine você emprestar aí 200, 300 mil reais para uma pessoa sem ter nenhuma garantia de que esse dinheiro vai ser realmente pago. Então, esse dispositivo jurídico legal foi criado, o imóvel é dado como garantia ao financiamento, e isso também ocasiona aí um barateamento das taxas de juros. Tanto que a taxa de juros de financiamento de imóveis é considerada baixa em relação a qualquer outro tipo de empréstimo. Além disso, você vê aí o Zuckerman, que é um dos maiores leiloeiros do Brasil, ele explica que no primeiro leilão, o imóvel vai pelo valor de avaliação dele. É bom deixar claro que essa avaliação é feita pelo engenheiro, do caso o engenheiro da caixa, que antes de financiar ele dá a avaliação do imóvel para ver quanto é que ele vale no mercado, e não sendo vendido no primeiro leilão, que não é na maioria das vezes, ele vai pelo valor das dívidas, apenas as dívidas. Ele vai ser vendido pelo valor que o mutuário está devendo, mais dívidas administrativas que o banco teve, dívidas de IPTU, condomínio e etc. Então, assim, talvez você comentou que as pessoas não sabem dessa praia paradisíaca que são os leilões de imóveis, mas talvez seja porque os bancos não tenham muito interesse em estar divulgando isso. Para os bancos é mais interessante realizar um financiamento para aquisição de um imóvel comum do que estar vendendo imóveis de leilão. O que você acha? Eu acho, Rodrigo, que tu tem razão até certo ponto, porque, que nem apareceu aqui na matéria já, para o próprio banco não é interessante ter esses imóveis retomados. E daí para eles é também importante eles conseguirem vender rapidamente esses imóveis, mesmo que em leilão, porque eles ficam ali gerando custos e não é realmente um negócio do banco ter imóveis em leilão. Mas, sim, eu concordo contigo, Rodrigo, que o negócio do banco é realmente fazer empréstimos. Então, eles com certeza vão divulgar muito mais o lado de empréstimos do negócio dele e isso vai ser muito mais difundido e muito mais conhecido pela população. Tem uma outra coisa, Rodrigo, que eu achei interessante de mencionar aqui, é que essa lei, 9.714... 9.514. 9.514. Essa lei, ela é relativamente recente. Há 30, 40 anos atrás, essa lei não existia e os bancos, eles não conseguiam retomar de forma rápida os imóveis. Exatamente, essa lei é de 1997. 1997. Então, fazem aí 20 anos. 20 anos. Fazem 20 anos que ela existe. Então, como é algo recente, é mais um motivo para as pessoas não conhecerem tanto essa modalidade de investimento ou modalidade de compra, se você for comprar o imóvel para moradia. É, você fazendo um comparativo, realmente é algo recente. E, apesar da lei existir há 20 anos, né, essa questão da retomada é algo bem mais recente. Eu diria que tem aí uns 15 anos que isso começou a ser mais difundido, digamos assim. Eu até arriscaria chutar 10 anos, mas não muito tempo, sabe? A cobertura deste prédio está indo a leilão. Ao todo são 286 metros quadrados o apartamento. Ali tem a cozinha, também a área de serviço. E nesta outra parte, entrando pelo corredor, tem um lavabo e os três dormitórios do apartamento. Esta parte aqui em cima é uma área de lazer. Tem a piscina e também aquele outro espaço ali com uma churrasqueira já instalada para o pessoal aproveitar. Um apartamento como este, neste prédio, é avaliado em torno de 1 milhão e 300 mil reais. Mas este vai a leilão pelo lance mínimo de 736 mil e 500 reais. Quer dizer, começa neste preço. O valor final varia dependendo dos lances. E há poréns. O apartamento pode precisar de reforma. Isso tem que estar na conta do interessado. E nem sempre dá para ver o imóvel antes. Muitas vezes ele ainda está ocupado. Foi o que aconteceu com o Daniel, que só entrou no apartamento seis meses depois de ter arrematado. E viu isso? Aí foram mais seis meses de obra até ele se mudar. Mas o Daniel já esperava essa demora, porque pesquisou muito antes do leilão. E ficou bem feliz com a casa nova. Quer saber quanto ele economizou? No mínimo 30%. Mais barato? Sim, exatamente. Só que com a diferença que foi um imóvel já reformado. Fiz do meu jeito. Então também essa vantagem. Foi muito bacana. Beleza. Então nessa parte final aí da reportagem, mostra aí um caso, um case de sucesso. Um cara que conseguiu economizar pelo menos 30% mesmo fazendo reforma. E deve ter sido uma reforma para moradia, que é diferente de uma reforma para investimento, aquela reforma para venda. Mas uma coisa muito importante é a reforma, né Rafael? Você mesmo passou por essa experiência aí. É verdade, é verdade. A reforma é bem importante. E eu diria para... Tem dois casos aqui, né Rodrigo, que a gente tem que cuidar em relação a reformas do imóvel em leilão. Que é, primeiro, o fato de você não conseguir entrar no imóvel se o imóvel estiver ocupado. E aí, a minha sugestão é que tu assuma que o imóvel está nas piores condições possíveis e que tu vai precisar de um certo capital, 10, 15, 20 mil. Aí vai depender também do tamanho do imóvel para fazer essa reforma. No nosso caso ali, Rodrigo, eu não cheguei a mencionar para ti no vídeo aqui, mas a gente chegou a gastar mais de 100 mil reais na reforma do imóvel. Uau! Caramba! Então, foi realmente um gasto muito grande. Era um imóvel grande, era uma casa bem grande, Rodrigo. Mas o que aconteceu foi que a gente contratou um empreiteiro que não era muito bom. Ele acabou fazendo corpo mole, teve vários... Na verdade, é meio complicado aqui dizer até que ponto ele fez corpo mole, até que ponto ele não fez. Mas o que aconteceu foi que a gente teve aí um gasto muito alto e que, na minha opinião, deveria ter sido um gasto de, no máximo, 20 mil. Acabou sendo um gasto de 100 mil. E aí a minha sugestão, para quem está nos ouvindo agora, é realmente definir, antes de começar a reforma, definir exatamente tudo o que vai ser reformado. No nosso caso, Rodrigo, a gente foi aumentando as reformas aos poucos. Então, a gente começou a empreitada com um escopo de trabalho e daí aos poucos foram surgindo novas coisas e foi surgindo e foi surgindo e quando vê, já tinha mais de seis meses de reforma, já tinha... Bom, foi... Aconteceram vários erros daí, mas é aquilo que a gente já comentou, né? Erros acontecem e o importante mesmo é aprender com esses erros. Mas a minha sugestão é você definir bem o que vai ser feito e tentar fazer um orçamento prévio de quanto vai ser gasto para você realmente ter certeza de que você vai ter condições de arcar com essa despesa. Caramba, Rafael! É verdade! A reforma pode ser uma armadilha mesmo. Eu também já caí nessa armadilha de achar que eu comprei... O meu primeiro imóvel que eu comprei na caixa era para eu ter gasto uns 4 mil com reforma. Eu terminei gastando 12 mil porque eu quis trocar revestimento de piso, revestimento do banheiro, da cozinha, piso da banheira, da cozinha, da área de serviço. E aí, sabe o que aconteceu, Rafael? Quando eu vendi o imóvel, os compradores mandaram tirar tudo. Então eu falei, poxa, foi o dinheiro que foi para lá todo lixo. E assim, realmente, você tem que tomar muito cuidado com a reforma. É um ponto muito importante do leilão. Muita gente fica com medo assim, ah, o imóvel está ocupado e tal, mas às vezes isso nem é, nem de perto, o maior gasto que você pode ter com o imóvel, não é? É verdade, é verdade. O gasto do... A questão é, o gasto da reforma, ela deve entrar no teu custo do investimento. Então imagina que tu queira comprar um imóvel e vai ter um custo de 100 mil. Na verdade, o teu custo não é 100 mil. É 100 mil mais o custo extra com o ITBI, mais o custo extra com o leiloeiro, mais o custo extra se tu for vender mais tarde com a corretagem. E entra junto, nesse custo, a reforma. E aí, essa reforma vai depender de quanto que tu vai colocar ali. E eu diria ainda mais, se você comprou por financiamento, entra aí no custo, a taxa de juros, né? Os juros que você está pagando por ter tomado aquele dinheiro emprestado, né? Aquilo vai reduzindo a margem do seu lucro. Mas vamos lá, vamos continuar agora no vídeo. Você queria comentar alguma coisa? Eu queria comentar mais uma coisa, Rodrigo, que é importante aqui. que a reforma, ela pode ser muito interessante também. A gente está comentando aqui alguns aspectos negativos da reforma, mas a reforma, ela pode fazer aquele imóvel que, no meu caso, por exemplo, ele valia 350 mil quando a gente comprou ele. Mas com essa reforma que a gente fez de 100 mil reais, aproximadamente, eu tenho certeza que esse imóvel se valorizou bastante. E não se valorizou porque o mercado ficou mais caro ou alguma coisa assim. Se valorizou porque ele se tornou um imóvel com outro padrão de acabamento, com outra qualidade. E aí, talvez, esses 100 mil nem foi tanto jogado dinheiro no lixo, mas foi um aumento de valor do imóvel. Mas aí o importante, Rodrigo, é você conseguir analisar se aquele valor que você vai gastar na reforma, se ele vai trazer valorização ou não para o imóvel que você está comprando. Então, é exatamente isso, Rafael. A pessoa tem que encontrar a equação perfeita da reforma, que é nem gastar dinheiro demais e também não gastar de menos, mas gastar o suficiente para trazer ali uma valorização ou aumentar também a liquidez do imóvel na venda, aumentar a velocidade da venda do imóvel. Agora, é uma equação que não é tão simples de encontrar. É preciso conversar com muita gente que tem bastante experiência no mercado, caso a pessoa não tenha. Então, vamos ver agora a parte final da matéria, tá joia? Vamos dar o play aqui. É, o assunto é de muito interesse, sim, para quem está em busca da casa própria, né? Nossa, a língua até travou aqui. Fiquei pensando nos números aí da reportagem. Quem está aqui, vocês já viram. É o nosso economista, o Samy Dana. Oi, Samy, bom dia. Muito bom dia, Monalisa. Bom dia para você. Mas a questão é a seguinte, qual é a primeira providência que as pessoas têm que ter na cabeça na hora, então, de ter essa atitude, de comprar um imóvel em leilão? A gente viu que tem ali algumas questões delicadas. Explica direitinho. Bota a primeira aí para o pessoal começar no raciocínio com você. Algumas questões, né? A gente viu nessa reportagem. A primeira é que você pode ter uma dor de cabeça. O imóvel pode estar numa condição não muito boa, nem sempre você consegue ver. Também pode ter um morador lá e aí tem uma morosidade, uma demora da justiça. Então, eu diria que a primeira é só vale a pena se pagar muito abaixo do preço. E como sabe se está muito abaixo do preço? Ele tem que fazer uma pesquisa antes, olhar direitinho, está bem informado antes de entrar no leilão, né? Exatamente. Você tem que olhar o prédio, quanto vale os últimos negociados ou quanto foram negociados os últimos e fazer uma pesquisa na região. E mesmo assim, tem que tomar muito cuidado. Você tem que deixar alguns meses aí como uma margem de segurança. Se você conseguir pegar um imóvel em melhores condições ou que não tenha um morador, melhor. Mas não dá para contar com isso. até porque se demorar um ano, é um ano que o seu dinheiro está lá empatado e poderia estar rendendo, poderia ter outro fim. Quando você fala que é um valor muito abaixo, muito interessante, você está falando de quanto por cento? Mais de 30%, mais de 40%? Eu entraria pelo menos com 40%, 45%. Isso se fosse um imóvel com algum uso que eu já sei. porque os imóveis, eles estão vindo num movimento de queda, os preços subiram muito, está caindo, a gente tem desemprego alto, tem vários outros problemas, então não é um grande investimento. Aí entra naquela questão do sonho. É meu sonho, então você está comprando para o uso, mas como investimento, o imóvel ainda não é um bom negócio. Se você olhar o valor do aluguel frente ao valor do imóvel, o valor do aluguel não chega a 0,5% ao mês. E 0,5% ao mês é menos do que paga a pior aplicação financeira que é a poupança. Mas com esse dado da reportagem, a Michelle deixou bem claro lá, 81% de crescimento, de retomada então, dos bancos desse tipo de imóvel. Apesar dessa oferta enorme, os valores não baixam mais rapidamente, o banco ainda segura ali um tempo, é isso? Eu vi que depois, quando não vende rapidamente, tem outros custos, aí aumenta. Ele tenta vender logo pelo valor, não consegue, e aí vai baixando o preço. Lei de oferta e mercado. Mas aí fica uma dica também para quem está entrando no financiamento. A gente viu aqui uma personagem que comprou e perdeu o imóvel. As pessoas entram no financiamento de 30 anos, a média é 27,5. Os casamentos no Brasil duram sete anos. Por que você está rindo? Eu estou rindo, porque ele contou isso para mim na maquiagem, rolou um papo sobre relacionamento também, que a gente deixa para outra vez, é isso? Para outra vez, mas não façam, não casem com a dívida, não façam dívidas longas, até porque é muito difícil prever num país como o Brasil, 5, 10 anos. Monalisa, alguma dica de casamento, de imóvel, de alguma coisa? Esse assunto me inclua fora. Bom dia para o senhor. Muito bom dia, Monalisa. Tchau, tchau. Estou brincando. Ótima dica. Obrigada, Sami. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, nessa parte final, a gente vê o economista Sami Dana falando a respeito de investimentos em imóveis. Ele fala que paga 0,5%, mas acho que ele considerou que seria a compra de um imóvel normal no mercado. Quando você compra um imóvel em leilão, é bem diferente. O retorno aí já sobe pelo menos aí na casa dos 1%, né? E pode ser ainda mais, né, Rafael? Pode, pode sim. É claro que vai depender, Rodrigo, de quanto que tu conseguir comprar o imóvel realmente. Então, deixa eu só fazer um exemplo bem rápido, Rodrigo, para quem está nos ouvindo. Imagina que tu tenha um imóvel que vale 300 mil. 0,5% seria 1.500 por mês. Isso é o que o mercado convencional paga. Então, se você comprar um imóvel por 300 mil de forma convencional, alugar de forma convencional, tu vai conseguir esse 0,5% na média. Mas se você conseguir comprar esse imóvel por 150 mil, tu vai conseguir esse 1% que o Rodrigo falou. Agora, imagina que tu compra esse imóvel por 100 mil e aluga por 1.500. Aí tu vai estar conseguindo uma porcentagem de locação maior do que 1%. Então, isso tudo vai depender de por quanto que tu compra e quanto que é a locação do imóvel. Agora, tem o porém também. E se o investimento for para a venda e não for locação, aí o retorno aí é bem maior, né? Aí não tem aplicação financeira que pague. Você comprar um imóvel de 300 mil por, vamos supor aí, por 180 mil, gastar 200 mil, você tirar 100 mil em cima de 300 mil, você tirar 30% num período de um ano, vamos supor, pô, qual é a aplicação financeira que traz esse retorno, né? São muito poucas as aplicações. Na verdade, em relação à renda fixa, tu não tem esse tipo de retorno. A gente só consegue isso mesmo, Rodrigo, com a renda variável, com imóveis, com ações. E, bom, ações é outro tipo de investimento, nem vou entrar muito nesse assunto porque eu não sou expert nesse assunto, eu não cheguei a estudar tanto. Mas eu sei que no mercado de imóveis isso é possível e o mais legal é que a gente consegue ver esses números. A gente consegue realmente analisar qual que é o valor de mercado e a gente consegue prever se a gente vai conseguir fazer aquela venda, em quanto tempo que a gente vai conseguir fazer aquela venda. E daí, uma vez que tu consiga comprar esse imóvel de 300 mil por 180, por 200, tu consegue entrar nesse negócio com uma excelente margem de segurança ou margem de lucro, se assim você quiser chamar. Com certeza. Eu diria também o seguinte, que o lucro, na verdade, ele está na compra. O lucro do negócio, ele já se dá na compra. A boa compra é que vai garantir o seu lucro. É uma filosofia até do Warren Buffett, do mercado acionário, que ele só compra as ações das empresas por uma barganha porque ele sabe que elas vão se valorizar e ele não vende. Mas se ele quisesse vender, ele vendia pelo preço que fosse, até bem mais barato que o mercado está pedindo porque ele não ia ter dificuldade de vender e ia lucrar. E essa é a mesma filosofia que tem que ser aplicada nos imóveis, na minha opinião. E assim, para poder conseguir chegar lá, tem que ter muito estudo também e muita dedicação. Por isso, eu recomendo que você acompanhe o Rafael Yantski, acompanhe o Educar Imóveis porque tem muitas informações valiosas, valiosíssimas, de graça, tudo de graça na internet. E se você quiser saber mais sobre os leilões da Cátia, é só acessar o arrematada.com.br. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço o Rafael Yantski pela participação na entrevista. Obrigado, Rafael. Você tem alguma consideração final para lá? Rodrigo, eu só queria dizer obrigado pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouco da minha experiência no assunto específico leilões extrajudiciais. Eu achei muito bacana esse projeto que você está desenvolvendo no Arrematada. Pessoal, realmente bem interessante esse projeto. E é isso. Obrigado e fico contigo aí, Rodrigo. Tá bom, então é isso. Obrigado aí para quem assistiu o vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Essa foi então a história de como que eu comecei a investir em imóveis e eu quero saber se você gostou dessa entrevista. Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Me diz qual que foi a maior lição que você tirou dessa história, dessa entrevista. E também, se você por acaso não gostou dessa entrevista, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você não gostou porque aí eu posso sempre tentar melhorar os vídeos que eu trago aqui para o canal. Por fim, se você acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu porque eu tenho certeza que você vai ajudar ele a descobrir como é possível começar a investir em imóveis através de leilões. Por fim, número dois, se você gostou da área de leilões e quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, você tem duas opções. A primeira é ir no site Arrematada de Sucesso, que é onde o Rodrigo escreve mais sobre o assunto de leilões de imóveis da Caixa. E também, você pode clicar no link da descrição desse vídeo para fazer a sua inscrição na lista VIP do Educar Imóveis, que é a lista VIP que eu desenvolvo e lá eu também falo um pouco sobre leilões de imóveis. mas é isso então, agradeço muito a sua atenção até agora e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!